E o Rafael Procópio agora pede passagem porque o STF julga hoje, julga hoje, quarta-feira, dia 13 de março de 2024, a licença maternidade para mãe não gestante em uma união homoafetiva. E o Rafael Procópio traz agora os detalhes. Muito boa tarde pra você em Procópio. Oi Danilo, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, seguimos aqui de olho porque o STF pode começar a julgar a qualquer instante, já que está na pauta desta quarta-feira, na verdade é o primeiro item da pauta desta quarta-feira, um julgamento aí que pode decidir se mães não gestantes em união estável homoafetiva podem ter direito à licença maternidade. A análise em questão da Suprema Corte é relativa a um caso de uma mulher que engravidou através de inseminação artificial com o óvulo da companheira que conseguiu essa licença maternidade. Esse tema, Danilo, ele vai ter repercussão geral. Portanto, o entendimento que a Corte tiver, caso isso já se confirme nesta quarta-feira, vai ser aplicado em outros casos semelhantes em diversas instâncias judiciais. A gente lembra que o relator da questão é o ministro Luiz Fux. E o que está em análise é um recurso que foi feito pelo município de São Bernardo do Campo contra uma decisão da Justiça Local que garantiu justamente uma licença maternidade de 180 dias a uma servidora nestas condições que eu acabei de explicar aqui para todo mundo que está nos acompanhando. O recurso do município alega que a interpretação extensiva da Corte Judicial à licença maternidade contraria o princípio da legalidade administrativa e que deveria ser somente atribuído à mãe gestante. A gente segue de olho aqui, segue acompanhando as tramitações, as movimentações da Suprema Corte esperando aí o começo do julgamento. A gente lembra que esse é o primeiro item da pauta desta quarta-feira e no mais ficamos aqui de olho com essas e outras questões importantes que são tocadas, que são discutidas pelo Judiciário Brasileiro. Tá aí, valeu, Procópio, Rafael Procópio.